Ê, Sabadão, bom demais! Sucesso! Sabadão, bom demais! E sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho, meu celular tá com problema no desfém Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente go Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor E sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho, meu celular tá com problema no desfém Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente go Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade da primeira semana que a gente go Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Você se apaixona, curte em casa aí Sabadão realmente é bom demais Daqui a pouco tem mais, né meu irmão? Certeza Essa aqui é a banda que tá segurando aqui o nosso programa hoje aqui Tocando aí o som que a rapaziada gosta de ouvir Tem tudo a ver também com o final de semana, não é isso aí? É isso Bacana! Bom, eu tenho um toque pra falar agora Deixa eu ver aqui Olha só, minha ajudante de palco Ô Roberta, eu vou te falar A sua beleza parece que hoje foi, tipo assim Ofuscada, né? Pela feura Imaginou? Onde é que a feura ofusca a beleza, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Comparou o cabelo aí? Foi? Olha Olha essa tela, né? Imagina Dá nem pra comparar, né? Sem falar o diabo da caatinga Minha senhora parece que tá com dois ratos mortos aí debaixo Ixi Maria! E é uma mata, meu irmão Jesus e o Cristo Vou te dizer, viu? Tu é doido Tem que mandar pro Salvador, né? Então tá bom O que é que agora eu toque aqui? Ah, deixa eu falar pra você de casa Bom, agora Na Vila Paris No Renascença 2 Cadê as imagens? Coloca aí, por favor Olha, você e sua família Contam com o que há de melhor Em toda a região Eu tô falando da pizzaria Carlos Bacon Do meu amigo Gilson Alô, Gilson Aquele abraço, hein? Gente Lá tem cada gostosura, viu? Tem lasanha Pão de queijo Caldo com ovo É, você tá de ressaca Caldo com ovo aí no sabadão Cai bem demais, né? Não No domingo Então na segunda Pizzas de diversos sabores Bebidas Tira gosto Poções de batata frita Macaxeira Maria Isabel E tudo Mas tudo mesmo A preço promocional Sem esquecer Do delicioso Arrumadinho De carne de sol Toscana E frango É uma verdadeira delícia Alô, Gilson Pizzaria Carlos Bacon Faz entrega Em domicílio, viu? De domingo a domingo Das 18h até as 23h E entrega Em domicílio É, só você ligar Vou já colocar o número Pra você, tá bom? Tá bem já na tela? Coloca bem com as imagens Pizzaria Carlos Bacon O contato é o 994-64-0223 Repetindo 994-64-0223 Aceita todos os cartões, né? Hein? Pizzaria Carlos Bacon Do meu amigo Gilson Segura aí, Cátia Picolé Ela também é cliente lá, viu? A Cátia Picolé É Carlos Bacon com a gente Lembrando que daqui a pouco A gente vai lá pro Salvatore Barbe Shop Salvatore Você vai conferir lá também Atrações, música E um ambiente muito especial Para o homem moderno E agora aqui no nosso programa Sabadão, bom demais Tô trazendo pra cá Hein? O que é que você quer? Ah, já já que tem banda, né? Já já que eu vou chamar o pessoal Rosa Xote E agora tem o Caio da Nete Você sabe aquelas loucuras especiais O Renato vai buscar E aí você já sabe como é que é, né? Vai passar aqui no Sabadão Porque caiu na Nete Mãe desnaturada pega seu bebê Que quase cai pela janela Olha só O chá fitness Nossa, que gostoso Ou seria mais sofrimento? Você falou o chá de hibis Que é horrível, horrível Mentira, amiguinha É, tem um azedinho Mas é delícia Toma o teu Porque aí nós fica Nós fica fitness juntas, tá bom? A injeção da dor Ué, cadê a dor? O golpe da bebê Já ouviu falar nessa expressão Oh, you guys Oh, guys Oh, guys Oh, guys A vovó do swing A vovó do swing A gordinha na dança da cadeira Só no bagagem Legal, caiu na net, hein Tem muito mais pra você Porque o Sabadão é bom demais Aqui na tela da Poderosa E eu vou chamando pra cá Pro nosso palco especial Eu vou chamando pra cá agora Banda Rosa Xote Vem pra cá, moçada Olha que maravilha Olha que gata Coisa boa Meu Deus do céu Nossa Barbie Deixa eu dar aqui uma Turn around, please Meu Deus do céu Agora fica encabulado Não vou mais conseguir Vai nem cantar Meu Deus Rapaz, é isso tudo mesmo Olha só que gata Olha aqui, ó Deu a votinha também, meu sanfoneiro Pronto Tu é doido Olha, a Kátia gostou Da votinha ali, né Sanfoneiro, sanfoneiro Vai, sanfoneiro E aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem Muito feliz de estar aqui de novo Que coisa boa, né Muito feliz A gente sempre vai E tá se cruzando por aí Nos nossos programas Sabadão, bom demais Também no Balanço Geral, né Sim, muito bom Isso é bom Gosto demais Beijão pra vocês aí Obrigada Parabéns pelo sucesso Obrigada E ser abençoado E a gente tem que agradecer a Deus Onde a Rosa Xote vai Pô, vão dançar Se divertir Isso que é bom, não é não É demais Tá levando alegria pro povo É uma bênção, não é não É sim A gente tá cheio de projetos novos Com muitos sonhos Muitos planos E graças a Deus E graças a Deus Por onde a gente passa A galera tem Absolvido Tem abraçado E como diz a música Como diz a música, né Vai dar tudo certo Vai sim Vai dar tudo certo Vamos lá Banda Rosa Xote Essa rapaz Vai lá Sanfoneira Acuneia Sua mulherada louca Vem comigo Vem, vem Pra Marcelo Cadê você? Você me viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí Canta pra mim Vai A música do Edson Cadê você? Onde se escandeu Por que só você? Ele não te mereceu Resiste em ficar Em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem um futuro Deixa esse cara ativado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado E põe aquela roupa E matou Entra no carro Amiga, ouvinte e sete Eu sou E matar uma muda boa Cozinha a noite de patroa Zaraos vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E matar uma muda boa Cozinha a noite de patroa Zaraos vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Vem, vem Sabadeira, boa que vai, boa que vai Que é isso, Ariella? Arielli? Perdão! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você não te mereceu Esse chefe cara em cima desse muro Espera mudança que não tem futuro Deixa esse cara de um lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar Solta a voz, colherada E põe aquela roupa e o padrão Entra no carro, amiga, aumente o seu de o seu E botar uma mal na boca E botar uma mal na boca Curtindo a noite de patroa Louca, louca, louca E se eu tá louca, louca Ratão chora toda patroa Louca, louca Vem, 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 vem Marabrona, marabrona, marabrona Sai da chave, mulher E o rosa da chote Rapaz, eu achei muito legal que o Tiro Lipa Ele fez uma versão dessa música, né? Sim, ficou muito bom Da gorda, né? Da gorda, né? Sou uma gordinha, charmosa e camarão E me trago a comida boa Que eu vou viver minha vida de patrão Parabéns E a agenda de vocês aí? Diz aí Hoje a gente vai estar no aniversário, tá bom? Hoje a gente vai estar no aniversário Vai ser massa, gente É massa, né? Bacana Quem quiser contratar vocês Como é que faz? Qual o número? 9-99-22-29-27 Falar com o Robinho Maurício Chama nós pra casamento, aniversário Qualquer festa A gente tá indo pra tudo Bacana Vamos mais uma? Bora mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos embora Sou a outra rapazeira de casa Vamos se enxagar, vamos dançar É lógico Vai lá Sucesso Não adianta brigar se a gente não se tem de ti Mas você não compreende Não me olha assim Não toca em mim O nosso caso acabou e é fácil Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Cabe cagação Cabe cagação Se tem vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não mando atrás Então vai Não perde o seu tempo Pede o seu caminho Que dá pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Do que adianta brigar se a gente não se tem? Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim Não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Se der verdade Beija na boca Tira a roupa Eu não mando atrás Então vai Não perde o seu tempo Segue o seu caminho Me dá pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Eu já perdi demais Então vai Seguindo a mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não vou me atrás Cai Não perde o seu tempo Segue o seu caminho Me dá pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Eita, Milady Chamamos você de Milady agora É um tratamento bem britânico Milady Como vai Milady Muito bem Bom demais Parabéns aí Valeu Muito obrigado A apresentação de vocês Tá bom Se quiserem voltar As portas estão abertas Escancaradas Porque o sabadão Você sabe né É bom demais Nossa É bom demais Obrigada Obrigado a você Valeu safoneiro Valeu meu irmãozinho Rosa Xote No nosso programa Gente Bora simbora Bora simbora Ô Renato O que é que eu tenho agora Tem outro Renato também O que é que vai falar agora Quem é É outro Renato Tem um Renato aqui Não veio a Cíntia Só veio o Renato né Isso Beto Só veio hoje Renato como é que é meu irmão Tudo bem Betão Vamos falar da imobiliária É a imobiliária RR Imobiliária RR Gente olha Tem tanta coisa boa Na imobiliária RR Pra você conferir Porque o melhor empreendimento Sem dúvida É o imóvel Isso E tá na RR E tá fácil hein Beleza Dá o recado aí Renato Pronto Beto Vim falar pra você Nesse sábado Amanhã a gente tem Uma ação de vendas Programada pro Parque Piauí Amanhã domingo A partir de 6 horas da manhã Você vai entrar em contato Comigo Você liga pro 8801-1178 Você pode ligar também Pro 3122-800 E aí vai participar Com a gente dessa ação Lá a gente vai ter lotes Casas e apartamentos Com entrada a partir De 1.500 reais Com certeza Vai dar pra você Lá a gente vai Fazer a simulação Você vai lá Leva seu comprovante De residência Leva sua comprovação De renda A gente vai lhe orientar Qual é a melhor forma De você fechar negócio A gente tem muitos imóveis Na região sul de Teresina Aqui na região Vamos ver o sol A gente tem casa Tem apartamento Do lado do Angelinha A gente tem apartamento Próximo do Porto Alegre A gente tem dois loteamentos Então a gente tem o imóvel Que você tá procurando Lote hoje É o imóvel mais fácil De pagar em Teresina Não precisa comprovar A renda Não tem consulta SPC Não tem consulta Alcerasa E com prestação A partir de 168 reais Então Amanhã de manhã Domingo A partir de 6 horas da manhã A gente vai estar lá No mercado do Parque Piauí Você que vai fazer A sua compra Já pensando aí Na Semana Santa Dá uma passadinha No nosso estande de venda Me procure Procure meus corretores Tô aguardando você Então lá Liga pra esse número Que tá aqui embaixo Tá dela 3122-800 Entra em contato com a gente Não é isso Beto? É isso Vale o Renato Quero você amanhã lá também Passa lá no mercado do Parque Piauí Pra fazer uma visita Pra gente Rapaz, eu tomo maior valor Mercado do Parque Piauí Tomar um cafezinho Caldinho Isso aí Quero mandar um abraço Pra toda rapaziada Do mercado do Parque Piauí Lá da praça Lá de alimentação Toda rapaziada É só o trabalhador O salão da carne Do peixe Das verduras Do tomate Mercado do Parque Piauí É tudo de bom E a Imobiliária RR Vai abre aos domingos Você pode ligar pro 3122-800 Quer uma informação rapidinho Liga pra mim Liga pra mim no meu WhatsApp No 8801-1178 Valeu Beto Valeu meu irmão Tudo de bom Sucesso o programa Beleza Sabadão é bom demais Sabadão também é porrada Meu irmão Porrada na concorrência Taca, 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 taca Pea Tu é doido Eu vou chamar pra cá O professor Júlio Professor Júlio Que ele é professor Ele ensina Uma arte marcial Tudo bom professor? Tudo bom O senhor mora onde? O senhor é de qual bairro? Cristo Rei Cristo Rei Onde é que o senhor exerce Esse trabalho com seus alunos? Do Sandá É isso? Bom Eu dei aula no clube dos cabos e soldados Da polícia militar Ah, dos cabos e soldados Isso Mas também tem aula de Sandá Na zona norte E também tem na zona leste Da federação Pronto Que maravilha Já temos a federação A federação O Sandá É uma modalidade Do Kung Fu É a luta esportiva Do Kung Fu Então o Sandá Ele nasceu na China Isso É isso? Na China Ele já é uma Uma arte marcial Derivada do Kung Fu Isso Derivada do Kung Fu Foi criada na década de 50 Quando o exército chinês Enfrentou o exército americano Na guerra da Coreia Então o exército chinês Pra se modernizar Criou um novo sistema De luta Corpo a corpo Aí criou-se O Sandá militar Do Sandá militar É que veio a versão civil E a esportiva Que é da prática Que vocês fazem Toda essa época E a Coreia Naquela época Eles já tinham também Uma arte marcial Que eles Acho que por conta disso Resolveram aperfeiçoar E tirar o Sandá Pra ser uma arte marcial Tão mais próxima De combate De enfrentamento Que é uma arte De enfrentamento Não é isso? Isso Com o Taekwondo Coreano Ou até o próprio Boxe tailandês É justamente O Sandá É uma maneira mais rápida Da pessoa aprender Mais simples E principalmente Eficiente De pessoas mais fortes Agora me diz uma coisa Tem competição do Sandá Pelo Brasil? Sim Tem competição Anualmente As federações estaduais Fazem uma competição Os campeões Vão pro Campeonato Brasileiro Que esse ano Vai ser em Cuiabá Mato Grosso E os campeões Campeonato Brasileiro Melhores ranqueados Passam tipo de competições A nível sul-americano Pan-americano E mundial O Piauí já conseguiu Medalhas em competições Olha aí rapaz Inclusive no Campeonato Brasileiro Do ano passado Conseguimos Uma medalha de ouro E três medalhas de bronze Em Sandá A Galeração do Sandá É baseada em estrelas Que são colocadas no coração São nove graduações Então À medida que vai evoluindo Ganha-se uma estrela Uma estrela no calção Isso Ou na roupa Ou na camisa Isso Justamente Ele ali tem uma estrela Ele tem outra estrela A gente considera Como se fosse Um faixa amarela Isso No caso dela Como o calção é branco Ela é iniciante Iniciante não tem estrela Não tem estrela É um calção branco Ela está começando agora E quanto tempo passa Para alcançar uma estrela No calção Seis meses Quatro meses Três meses É em torno Em torno De quatro Seis meses As primeiras As três últimas É de um ano e meio A três E o seu calção Qual é professor O meu é cinco estrelas Estrutou Cinco estrelas Isso Estrutou Já tem tempo demais Já tem um bom tempo Vamos acompanhar agora A demonstração Do Sandá Com o professor Júlio Vamos lá Primeiramente Uma luta simulada Mais ou menos Evandro e Fábio Buriti Vamos lá Isso É uma noção Como é o combate Pode começar Olha aí Não é brinquedo não Pode ver Tem socos Tem chutes Um soco Vale um ponto Chute Dois pontos no tronco Chute dois pontos na cabeça Isso Isso Também tem quedas Tem queda né Tem Tem quedas Pode derrubar Pode ir pro solo A luta Isso Ó Chute na coxa um ponto Isso Soco no rosto um ponto Lembra um pouco Do Muay Thai né É parecido Do Muay Thai É parecido Muay Thai kickbox E o boxe tailandês também né Isso Isso mesmo O boxe tailandês O esporte ele modifica Muito o cidadão Para o bem né Quem pratica uma arte marcial Como essa Ele não é um homem de briga A gente tava mostrando ali O rapaz ali Essa coisa Mas não é Quem pratica a arte marcial Ele sabe do seu potencial Ele é o contrário Que muita gente pensa Qual praticar uma arte marcial Você tá aí Pra mim Ah tem gente Não A arte marcial É pra você ter Autodomínio E saber E ter disciplina Que é uma coisa muito importante Não é professor? Sim Isso mesmo Eu só quero avisar Que vai ser realizado Dia 23 de abril No ginásio do IFP No centro O campeonato Piauense De Su Kung Fu E a modalidade de sandágio Estará presente Nesse campeonato Então quem quiser assistir A competição E conhecer um pouco mais Que compareçam no evento Eu queria agora Pedir aqui pra ela Como é o nome dela? Sim Deus e L Deus e L Deus e L De mulher pra mulher Vem cá Cátia Picolé Olha aqui a Cátia Picolé Dá uma demonstração aí Na Cátia Picolé Cátia Picolé Ela vai mais pra cá Vem pra cá Deus e L Tá aqui a Deus e L Viu? Você só acerta no bucho A Cátia Picolé Tá operada Vamos lá Vai lá Cátia Olha só Vai dar uma demonstração Olha aí ó É a Deus e L Vai Ixi Muito Muito Ai Cátia pode correr Viu se quiser Tá vendo? É muito bom também Só um chutezinho Só um chutezinho Beleza Parabéns Valeu Obrigado Então obrigado a vocês Tem alguma Alguma Algum cumprimento No Sandá também? Sandá? Tem Qual é o cumprimento A mão fechada Com a mão bela Como é no Kung Fu Exatamente Parabéns então Todos vocês aí Do Sandá Parabéns Pela apresentação Valeu professor Sandá É rapaz Olha o mundo Tem tantas artes marciais E o Renato Tá fazendo isso aí Né Não Você tá fazendo Essa coisa De trazer Artes marciais Renato Tem Tem uma arte marcial Que eu não tô me lembrando agora Que eu até já falei pra você Que ela é muito É do exército de Israel Você lembra Como é o nome? Krav Magá Né Você conhece alguém? Então o Renato Tá prometendo Que próximo sábado Ele vai trazer o pessoal Do Krav Magá É uma arte marcial Que é praticada Pelos soldados Do exército De Israel Vamos embora Renato Vamos de música Vamos lá Cadê você meu amigo Dudu Dudu Nogueira rapaz Cadê? Depois da porrada Passa a mão Relaxa e se aquieta Vai simbora Oi Dudu Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não quiser Você vai ter que ficar Como é que é? Eu vim acabar Com essa sua Vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Pouca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois Também Se reclamar Você vai gastar também Com comunhão de mês Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Sabadão Salve de vai E eu vim acabar Com essa sua Vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Pouca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois Se reclamar Se reclamar Você vai gastar também Com comunhão de mês Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E aí